Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje quero trazer algumas informações da tragédia iminente que está prestes a acontecer em Barão de Cocás, Minas Gerais, graças a mais uma mina que pode se romper com alguns acontecimentos provavelmente ainda essa semana. Então eu quero trazer nesse vídeo um condensado de informações que vão, de certa forma, trazer um entendimento melhor do caso lá em Barão de Cocás. Os jornais aí muitas vezes não passam as informações completas e muitas vezes as pessoas entendem da maneira que lhes convém, da maneira que lhes acham que é o correto. Mas não é bem isso que as pessoas estão pensando. Primeira dúvida aí que muitos têm, é a barragem que está prestes a se romper? Não, não necessariamente. O que está prestes a se romper, pessoal, é um talude, que é esse talude aqui da mina do gongo seco. Então essa mina aqui tem essa cava. A cava é justamente esse buraco, entre aspas, que é da onde eles fazem todo o processo de extração do minério, nesse caso aqui o minério de ferro. Então eles vão fazendo esse talude, eles vão cortando o solo de maneira a manter esse solo estável, conforme eles vão fazendo a cava da mineração. Então essa cava aqui, ele tem uma certa idade já, e desde 2012, sei lá, ele vinha apresentando uma certa movimentação, mas era uma movimentação que ficava dentro dos parâmetros devido à magnitude do projeto em si. Então ele movimentava cerca de 10 centímetros por ano, então menos de um centímetro por mês, que estava dentro dos limites de deformação da estrutura. Mas nos últimos dois, três meses, mais precisamente no último mês, houve um crescimento de 500% na movimentação. Então, no início do ano ele estava ali com 5, 4 centímetros de 4 a 5 centímetros por dia de movimentação, que já é muita coisa se comparado ao início das leituras, que tinha 10 centímetros anualmente, e agora está apresentando cerca de 21 centímetros ao dia de movimentação. Então o que está se movimentando é esta parcela de solo aqui. Então, este talude que está se movimentando. Então o trecho que mais se movimenta está se movimentando cerca de 21 centímetros por dia. Então foi constatado que este talude vai se romper. Isto aí é 100% de certeza vai acontecer cedo ou tarde. Pode acontecer a qualquer momento, na verdade. Então estava previsto aí o rompimento para ontem. No caso aí, para ontem não. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, era previsto para sábado, dia 25. Então, como isso não aconteceu, o alerta ainda está em nível máximo e pode ocorrer a qualquer momento. Então isso é certeza que vai se romper. Muitas pessoas estavam achando que a barragem é quem iria se romper. Mas a barragem pode se romper por consequência do rompimento desse talude. Então a barragem está logo aqui abaixo. Então essa barragem aqui tem aproximadamente metade do volume da barragem de Brumadinho. 6 milhões e alguma coisa de metros cúbicos de rejeitos. Então esse líquido que está aqui na cava não é rejeito. Aqui é água mesmo. Então a água durante o processo de mineração, essa água vai se acumulando. A água do próprio solo que vai se acumulando ali. Então é um lago que não é tão profundo quanto a barragem aqui embaixo. Então a gente pode até voltar um pouquinho no tempo aqui, durante o período onde essa cava estava seca. Então em 2014 ela estava assim, por exemplo. Então um pequeno trecho de água só aqui. Em 2018, aproximadamente um ano atrás, no mês 5 de 2018, nós estamos no mês 5 de 2019, 2019, o lago está assim. Não sei como está hoje, porque eu não tenho fotos mais recentes disso hoje. Mas possivelmente tem a água, porque nós estamos no mesmo período do mês. Então pode ser que tenha água aqui, um volume até considerável de água. Então já em 2018 nós conseguimos ver aqui algumas rachaduras aqui no talude. Então já uma forte tendência aqui de instabilidade desse talude. Então esse solo já não estava tão estável assim e já mostrava aí possíveis falhas do processo executivo desse talude aqui. Porque isso não é normal acontecer, tá pessoal? Então tem todo aí um estudo de escoamento de água que deve ser feito. Então pode ter ocorrido aqui um certo desleixo em relação a esse talude. Eu não sei quanto tempo exatamente tem esse talude, mas nitidamente dá para ver que não está da maneira correta, da maneira que deveria estar. Então é trabalhado aí com algumas possibilidades. Uma possibilidade mais otimista é que o talude vai se romper, isso é 100% de certeza, e que a cava terá o volume suficiente para conter o solo que vai se deslocar do talude. Então nós podemos ver aqui que nós temos um buraco aqui, que é chamado de cava, e temos o talude na seção mais problemática, que é essa seção aqui, ela pode se romper a qualquer momento. E a possibilidade mais otimista é que a cava possa conter esse solo sem que ele seja direcionado para outras áreas e sem que ele gere um tremor suficiente para que a barragem aqui debaixo sofra alguma consequência. A outra opção mais pessimista é que o solo deslocado aqui possa gerar alguma influência negativa para a barragem aqui debaixo. e essa barragem possa vir a se romper, atingindo a cidade de Barão de Cocais, que fica logo aqui abaixo. Então aproximadamente 13 quilômetros de distância. Então, apesar da barragem não estar direcionada diretamente para Barão de Cocais, ela está direcionada para cá, então se ela se rompesse o maior fluxo seria para cá. Porém, como há também um desnível em relação à barragem para com a cidade lá embaixo, o escoamento também vai seguir o caminho mais fácil que é para Barão de Cocais. Então, se a barragem se romper, os rejeitos aqui dessa barragem vão chegar até Barão de Cocais, é muito provável que chegue até Barão de Cocais. Então, já foi feito até um plano de evacuação, o pessoal passou por um treinamento, existem equipes de salvamento lá em Barão de Cocais, e eles têm aproximadamente uma hora e meia para evacuação completa da cidade. Por quê? Esses rejeitos aqui vão alcançar uma velocidade aproximada de 10 a 12 quilômetros por hora, então vão chegar lá aproximadamente com uma hora e meia de tempo, de intervalo do ponto de ruptura aqui da barragem até o alcance da cidade. Então, há essas duas possibilidades. Pode romper a barragem, mas o talude é certeza que vai se romper, mas não necessariamente vai gerar o rompimento da barragem. Eu torço para que não ocorra, mas tendo uma visão mais crítica sobre o assunto, uma das problemáticas, ao meu ver, é se esse lago tiver um volume suficientemente grande de água que com o deslocamento do solo desse talude possa gerar o deslocamento dessa água, essa água pode escoar aqui para a barragem, gerando alguns problemas. O primeiro é o transbordamento da barragem. Então, o volume de água vai se sobrepor aqui ao volume da barragem, pode haver o transbordamento da barragem. Então, se essa barragem não estiver bem estabilizada, pode ocorrer esse problema. O segundo problema é justamente essa água atingir a barragem e ocasionar uma saturação do solo da barragem. Então, se essa barragem foi feita do mesmo procedimento lá que a barragem de Brumadinho, ela é feita com o próprio rejeito. Então, esse rejeito é muito suscetível também à saturação. Então, se essa água chegar até aqui, os taludes da barragem, pode ocasionar aí a saturação do solo, e o solo perder a sua integridade estrutural e gerar, sim, um rompimento a médio prazo. Então, ele pode não ocorrer imediatamente após a queda do talude, mas dias depois ou semanas depois, devido à saturação desse solo. Então, é essa terceira possibilidade que eu, pessoalmente, levanto. Então, não querendo ser pessimista, mas pensando de uma maneira lógica, nós podemos chegar a esse consenso, acredito eu. Certo, pessoal? Então, esse vídeo que eu queria trazer para vocês, para tentar esclarecer um pouco esses acontecimentos das últimas semanas em Barão de Cocais, eu torço para que nada ocorra, que, apesar desse talude se desprender, que é uma certeza, que a cava tenha total capacidade de absorver esse solo, que não haja tremor suficiente para gerar nenhum efeito maléfico aqui para a barragem. Então, eu estou totalmente na torcida. Espero aí que não haja nenhuma tragédia parecida com o Brumadinho, que fique muito longe disso, que pessoas não percam as suas casas, que pessoas não percam as suas vidas. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Se possível, compartilha também, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri